Boa noite Brasil, boa noite Sergipe. Primeiro me chamo T.L. Góes, eu tenho 18 anos. E quando eu falo sobre mim mesma, eu sempre gosto de utilizar a palavra arte. Eu costumo dizer que Lévi lhe dame la chance à arte, é a arte à arte de Lévi. O que isso quer dizer é que a vida sempre nos dá a chance de arte, e a arte sempre nos dá a chance de vida. É impossível definir T.L. Góes, eu mesma, sem dizer as minhas raízes, e não como forma de vitimismo, mas como forma de representatividade. Nas minhas redes sociais as pessoas costumam utilizar o emoji do furacão, inclusive a minha torcida estava gritando sobre isso, porque eu acredito que a minha multiculturalidade é o exemplo suficiente para provar que sendo uma pessoa negra, de zona periférica, neta de indígena, filha de mãe solteira, você pode ser quem você quiser, e não são os seus parâmetros sociais que vão limitar os seus sonhos. Então, para mim, ser a Miss Brasil Team 2024 é uma realidade que se tornou palpável a cada passo desse caminho, porque eu acredito que eu me permiti ser Miss, e não estar Miss. Eu não estou com a minha faixa e coroa, e isso significa que eu sou superior a alguém. Mas quando eu estou com ela, seja significativamente utilizando ou não, eu sou Miss, eu represento. E é por isso que eu acredito que eu mereço ser a nova Miss Brasil Team 2024, porque eu sei que os pequenos passos são feitos para grandes viagens, e eu sei que minha viagem está começando agora, e eu estou pronta para representar você. E eu prometo que eu não faço promessas falsas, e é por isso que eu prometo ser eu e representar você. Eu digo que quando eu sou Miss, eu só desejo que as pessoas sejam representadas por minha voz, por minha vez. Eu não quero ser luz para mim mesma, eu quero iluminar outras pessoas. Então, para mim, novamente, voltando ao ponto, T.L. Gois não é T.L. Gois sem arte e sem representatividade. Então, sendo Miss Brasil Team 2024, assim espero. Essa é a minha promessa, e como eu disse em inglês, eu prometo não fazer falsas promessas. E é por isso que eu prometo ser eu mesma e representar cada um de vocês. Muito obrigada.